esse é do nada o agronócio continua aqui pela fazenda e hoje eu vou mostrar para vocês um carneirinho que tem duas mães olha achei a mãe do rebelde e se não segurar ela não deixa mamar também ela não deixa não mas ele não pode ver o que ela pega não é chega galego e aqui galeguinho menininho menininho e aí eu gravando aqui tem um camarada aqui ó que não me deixa quieto e aí 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 o e da e aí e aí já são casados já é bonita aqui só hein é bonita nossa como é bonita é a namorada daquele lá marido e moleque o Orlando já casou os bichos aqui do cintete fiz até aliança por dois eita danada ajuda o agronócio a chegar no maior número de pessoas possíveis dá um joinha no nosso vídeo se inscreva no nosso canal aqui no YouTube siga nossas redes sociais também arroba o agronócio estamos no Instagram no Facebook e no Twitter